Olá, olá! 2 de março de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Secretaria de Saúde confirma que uma mulher que viajou para o Japão está em isolamento domiciliar em São Luís, com suspeita do novo coronavírus. Autoridades sanitárias alertam para cuidados básicos com a prevenção. Navio continua encalhado e o desafio agora é retirar a carga e o óleo da embarcação. Veja ainda os gols do Campeonato Maranhense. E a despedida do carnaval em São José de Ibamar, no Lava Pratos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Vamos lá, vamos lá! A semana está começando e o dia também são 7 horas da manhã nesta segunda-feira. Tempo de se encher de esperança para mais uma semana que está começando e a gente fica aqui na torcida para que tudo dê certo para você, tá bom? Você e sua família tem uma semana abençoada e estamos juntos aqui, mais uma vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Nessa audiência que não para de crescer, a gente só agradece, cheio de gratidão em nome de toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação, em especial aqui a nossa equipe do Bom Dia, tá bom? Olha, a Secretaria de Estado da Saúde vai falar à imprensa sobre os casos suspeitos do novo coronavírus notificados aqui do estado do Maranhão. Essa coletiva acontece nesta segunda-feira. O Eduardo Bueno está comigo, o Eduardo Ericeira está comigo, tem os detalhes. Uma mulher continua em isolamento na capital com suspeita do coronavírus. É isso mesmo, não é, Eduardo? Bom dia para você. Pois é, Eduardo Alberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Dois casos suspeitos aqui no estado do Maranhão do coronavírus, felizmente. Um já foi, inclusive, descartado. Foi uma mulher de 49 anos de idade. Ela deu entrada na UPA do Vinhais e, felizmente, já foi descartado. A questão de confirmação, é uma possível confirmação do coronavírus. Ela foi transferida em seguida para o hospital Carlos Macieira e deu o quadro clínico compatível à influenza tipo A. Então, um caso já foi descartado desses dois suspeitos aqui no estado do Maranhão. O outro caso é de uma jovem de 22 anos de idade que deu entrada na UPA da área do Itaquibacanga. Ela veio da região de Tóquio, capital do Japão. Esse quadro ainda está sendo avaliado. O quadro da senhora, da mulher de 49 anos de idade. Ela esteve na região da Lombardia, na Itália. Também estava sob suspeita de ter o risco de coronavírus. Felizmente, não deu nenhum tipo de confirmação para coronavírus. Os casos são encaminhados para um laboratório. Primeiro, eles dão entrada no laboratório central do Maranhão. Em seguida, são encaminhados para um laboratório no estado de São Paulo para serem investigados. Esse protocolo continua sendo feito. A gente vai acompanhar agora uma reportagem desses casos suspeitos aqui no estado do Maranhão e como aí o poder público vem acompanhando essa situação. A informação foi confirmada por meio de nota pela Secretaria de Estado da Saúde. Dois casos foram considerados suspeitos até o momento aqui no Maranhão. Um deles foi logo descartado. O de uma mulher de 49 anos que chegou da Itália, apresentou os sintomas e procurou a UPA do Vinhais. Ela foi diagnosticada com influenza tipo A e segue sob observação no Hospital Carlos Macieira. O outro caso segue sob investigação. O de uma jovem de 22 anos esteve no Japão e também apresentou sintomas. Ela foi colocada em isolamento na UPA do Bacanga. Amostras foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O secretário municipal de saúde afirma que não há motivos para pânico. Todos os protocolos exigidos em casos como estes estão sendo cumpridos de forma conjunta entre as secretarias. Não há motivo para pânico. Não quer dizer que alguém que tenha um vírus, ou corona, ou H1, ou o que vírus que for, que automaticamente quem entrar em contato vai ser contaminado. A prova é que o único caso confirmado no Brasil, o italiano, fez uma festa para 30 pessoas. E nenhum dos 30, inclusive os netos que estavam com sintomas parecidos, teve confirmação do coronavírus. Nenhum dos que tiveram em contato com ele. Ele afirma ainda que é preciso evitar informações falsas sobre o assunto. Utilize canais oficiais de informação, sites do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. As informações oficiais estarão lá, com muita transparência. Não precisa ficar divulgando e não devem ficar divulgando fake news, porque isso não ajuda em nada. Pelo contrário, traz pânico e faz com que a situação possa se transformar em um caos. Pois é, Adalberto, então você pode acompanhar a Secretaria Estadual de Saúde, também a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital São Luís vem acompanhando esses casos. É um risco muito grande em todo o mundo. Aqui no país já foram identificados mais de 250 casos. Dois foram confirmados no estado de São Paulo. Por conta disso, a nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria sobre os cuidados, a questão da prevenção que as pessoas devem ter para ajudar no combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. O Rafael já estava de malas prontas para viajar com toda a família para a Europa. Mas com a disseminação do coronavírus no continente, ele preferiu adiar todo o roteiro. Por todo esse cenário que está acontecendo do coronavírus na Europa, principalmente em Bergman, que era uma das nossas bases, a gente optou por cancelar todo esse planejamento, que foi basicamente uns seis meses de planejamento. Na última semana, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos que mora em São Paulo e que foi infectado ao realizar viagem para a Itália. A partir dessa confirmação, o sinal de alerta foi acionado nos demais estados. O novo coronavírus faz parte da família dos vírus que causam doenças que variam de um simples resfriado a problemas mais graves. A transmissão ocorre através do contato com a pessoa infectada. Tem um quadro grave pulmonar, que é o que assusta, na verdade, e quadros leves, frustros, que podem, inclusive, passar praticamente com pouquíssimos sintomas, como se fosse um resfriado comum. Nenhum gripe tipo influência. Então nós temos, assim, vários vírus que causam problemas respiratórios. Então é importante que a gente se proteja e, na verdade, essa proteção já deveria ter acontecido desde o H1N1. Mesmo com a confirmação da doença aqui no país, especialistas dizem que não há motivo para pânico. No caso das pessoas com viagem marcada para o exterior, principalmente para os países onde o coronavírus já fez vítimas, o ideal é que elas adiem essa viagem, como forma de precaução. A gente tem que usar de bom senso nesse momento. Se é uma coisa que você pode deixar para fazer depois, deixe para depois. Deixe para fazer daqui a uns dois meses, daqui a seis meses, se puder, num momento mais tranquilo. Porque nesse momento nós estamos vivenciando essa expectativa. A preocupação deve haver não só com o coronavírus, mas também com outros problemas respiratórios, que mesmo existindo tratamento, também podem agravar o estado clínico dos pacientes. Temos que evitar aglomerações. Não adianta você ficar usando, a gente vê muito na televisão, no Japão, na China, as pessoas andando com máscara. Então, se você tiver, você sim, tiver um quadro viral, você obrigatoriamente deve usar uma máscara no sentido de proteger as demais pessoas. É importante usar o álcool gel, higiene pessoal, lavar sempre as mãos. Quem tiver realmente gripado, usa a máscara. Nós, profissionais de saúde, deveríamos estar usando sempre máscara no pronto atendimento, porque é muito comum também que a gente faça um plano de ação, no sentido de tentar deter o avanço desse vírus e de outros que estão circulando. Pois é, Adalberto, e ainda falando sobre essa questão, essa situação, daqui a pouquinho hoje está prevista uma coletiva aqui no prédio da Secretaria Estadual de Saúde, aqui na Avenida Carlos Cunha, na capital São Luís, para falar sobre esse acompanhamento desses dois casos, lembrando que um já foi descartado, e esse outro caso que está sob investigação aqui no estado do Maranhão, na capital São Luís, a coletiva acontecendo daqui a pouco, às 9h30 da manhã, inclusive com a previsão de participação aí do Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula, que deve participar dessa coletiva, vai falar sobre esses dois casos, um descartado, o outro ainda sob investigação, e também outras informações importantes envolvendo a questão de prevenção, o trabalho que está sendo desenvolvido, para que, de repente, surjam aí novos casos suspeitos de coronavírus, e claro, que algum caso possa vir a ser confirmado. Há uma preocupação, como eu disse, muito grande em todo o país, já são mais de 250 casos sob suspeita, dois casos confirmados no estado de São Paulo, então, durante a coletiva vai ser concedida aqui na Secretaria de Saúde, vão se falar sobre esses dois casos, um descartado, o outro sob investigação, e também todo o trabalho que está sendo realizado aqui no estado do Maranhão para prevenir novos casos de coronavírus que sejam sob suspeita, confirmados, enfim, aqui no estado do Maranhão, o coletivo acontecendo daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, daqui a pouquinho você volta com a gente aqui no Bom Dia. O nosso Eduardo Eliseira, são 7h09, olha, em Imperatriz, o período chuvoso acende um alerta contra doenças como a dengue. Vamos ver na reportagem. Assim que aquela chuva rápida dá uma trégua, é o momento que os mosquitos agem para maior transmissão, até porque quanto mais água acumulada, mais mosquitos, principalmente naqueles depósitos que enchem de água e estão espalhados por todos os locais. O nosso índice de infestação predial, que é o levantamento que a gente faz durante quatro vezes no ano, e através desse trabalho aqui, nos permite saber o índice de infestação, como é que está a disseminação do mosquito nos municípios. Então, no momento, pelo período em que a gente está atravessando, que é o período chuvoso, então, quanto mais oferta de água, mais o mosquito se reproduz. Apesar dos números na regional de Imperatriz serem considerados baixos, o índice de infestação para o ano de 2020 é de médio para alto, e a contaminação ocorre com mais frequência durante o dia. O sistema de informação indica que não é considerado um estado de alerta à saúde pública, pelo menos nos municípios da regional de Imperatriz. Atualmente, não está acontecendo transmissões intensas nesses municípios. Primeiro, nós recomendamos, solicitamos que todos que sentirem algum sintoma, sinal, sintoma, alguma coisa que leve a pessoa a suspeitar que seja dengue, chikugunha ou zika vírus, que não temos notificação no momento, que procure o serviço de saúde. Uma vez procurando esse serviço de saúde, posto de saúde, qualquer serviço de saúde no município, ele será notificado. E a partir daí, será feita uma investigação, que a gente chama de investigação epidemiológica, para confirmar ou descartar se aquele sintoma, aquele sinal em que o paciente está sentindo é de alguma dessas doenças. O trabalho dos agentes de endemias é principalmente orientar a população. O contágio ocorre por meio da picada do mosquito infectado. No ano de 2019, foram mais de 2.500 casos de dengue, zika e chikungunha, notificados em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 11 minutos. 7 e 11, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão em todo o Estado. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Quem usa o cartão de crédito no exterior vai poder calcular com mais precisão o custo das compras internacionais. Entrou em vigor determinação do Banco Central, que obriga as operadoras de cartão a usar a cotação do dólar do dia da compra e não mais o do dia do vencimento da fatura, para conversão do valor em real. A mudança pretende dar mais previsibilidade aos consumidores que usam o cartão no exterior ou que fazem compras em sites estrangeiros. Antes dessa mudança, a cotação da moeda americana usada era aquela do dia do fechamento da fatura. O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020 começa hoje às 8 horas da manhã e termina às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos de 30 de abril. As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não apreencham com erros ou omissões. Na mesma situação, estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental. Este ano, cerca de 32 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. O horário de funcionamento do setor de atendimento ao contribuinte da Secretaria da Fazenda de São Luís será ampliado. A partir de amanhã, o setor de atendimento do órgão funciona em novo horário de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Já o novo posto de atendimento, que vai funcionar na unidade do Viva Cidadão, localizado em um shopping do Ipaze, também abre as portas a partir de terça. O funcionamento do novo posto será de segunda a sexta, de 10 da manhã às 10 da noite e aos sábados, de 1 da tarde até às 7 horas da noite. E aqui no Bom Dia, a gente fala sobre segurança agora. Comigo nesta manhã, Silvan Alves, também estou aqui com o comandante, com o Tenente Coronel Marcelo Carvalho, que comanda o 13º Batalhão, está comigo aqui, responsável pelo policiamento nessa área lá de São José de Palma, em especial com o número grande de pessoas que tivemos nesse Carnaval Lava Pratos. Comigo, Silvan Alves, Tenente Coronel, está comigo aqui também. Silvan, bom dia. Bom dia, bom dia, Alberto. Bom dia, Coronel. Bom dia. Silvan, vamos lá. Bom, qual é a avaliação que o senhor faz aí? Nós tivemos um grande aproveitamento, excelência de qualidade, que é uma marca que vem sendo mantida pelo governo, os carnavais, né? E esse ano não foi diferente. Lá em São José de Ribamar, o senhor diria, já tendo um balanço, um fechamento, do Carnaval começou na sexta-feira e foi até domingo lá em São José de Ribamar, que foi tudo tranquilo, comandante? Primeiro momento, bom dia, Silvan. Bom dia, Alberto. Bom dia, caros espectadores. O balanço que nós fazemos com planejamento, né? Planejamento e execução. Então, o apoio nos dado pela Secretaria de Segurança Pública, o senhor Coronel Comandante-Geral, Pedro Ribeiro, e bem como também a Prefeitura, né? Então, nós entramos com o braço forte, o braço social, o braço armado também, para conter qualquer tipo de situação a nível de prevenção naquele carnaval. Não só o carnaval, lavar praça, como também o carnaval tradicional naquela área de Ribamar. Agora, lá quando o senhor chegou, o senhor está recém-chegado lá no 13º Batalhão, tem o know-how que trouxe lá do 6º Batalhão, naquela situação crítica lá da Cidade Olímpica, e chegou num momento muito crítico lá em São José de Ribamar, com a população assustada, com a proliferação das facções. Essa é uma questão superada ou ainda é preciso manter o trabalho que está sendo feito? Não, Ribamar é um caso atípico. Nós chegamos no período carnavalesco, ficamos com um mês lá na cidade. Agora iremos planejar algumas pontuações em bairros que necessitam da presença maior da Polícia Militar. Já começamos ontem mesmo no entorno, bairro São Benedito, bairro Polos, São Benedito, Sarnabir, Mojó, e agora nós vamos planejar uma operação de ocupação, denominada Normandia, efetiva até arrefecer e a paz social ser mantida. Comandante, qual a importância da participação da comunidade nesse processo? A gente sabe que hoje em dia existem telefones, é garantido sigilo a pessoa que faz essa denúncia. Qual a importância da participação da comunidade, em especial para combater esse tipo de situação, onde as facções vão se infiltrando na comunidade e como é que fica a participação da comunidade? Com a carta magna, Roberto, de 88, a polícia se tornou cidadã. Então hoje nós temos uma grande parceria que é a comunidade. A comunidade hoje, nós temos canais sigilosos que facilitam a denúncia e asseguram a vida da pessoa. Então nós estamos hoje em uma área nervosa, uma área cardíaca, como o Silvão bem falou. Nós encontramos um quadro onde, para equiparar o que o meu antecessor, números positivos deixou, nós já chegamos nesse mês de fevereiro já com um homicídio apenas. Então já estamos equiparados. Então vamos trabalhar agora no mês de março para manter. E também em alguns bairros, reitero, nós temos que estar mais próximos da comunidade. É normal que nós estejamos junto a essa comunidade, porque eu estou vindo de uma área que explorou muito essa possibilidade que foi a Cidade Olímpica. Então nós levamos para a cidade de Ribamar e também estamos sob o comando do Coronel de Itanã, que é um homem muito voltado ao social, muito voltado ao policiamento comunitário. E nós estamos sob esse comando, executando as suas orientações, bem como com os nossos policiais militares. Comandante, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Parabéns pelo trabalho lá em São José de Ribamar. Nós que agradecemos. Para nós, da Polícia Militar, é uma situação de prestígio nesse momento que estamos aqui. Obrigado pela presença. Bom dia. Olha, eu tenho mais um assunto para tratar com o Silvão. É que na tarde de ontem, uma aeronave da empresa Latam, que saiu do aeroporto, o Marechal Hugo da Cunha Machado, precisou retornar momentos após a decolagem, depois de colidir com um pássaro que teria entrado em uma das turbinas. Não é isso, Silvão? Pessoal, a situação ficou bastante complicada. É muito assustado, os passageiros, os próprios moradores, ficaram em pânico ali naquela região do entorno do São Cristóvão. Foram os moradores que gravaram essas cenas aí, moradores lá do entorno do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Dizem os moradores que havia, nas imagens não é perceptível, não dá para perceber, mas dizem eles que no momento em que estavam filmando, havia foco de incêndio em uma das turbinas do avião. Isso aí já é no retorno, não é? De acordo com a Infraero, ele ainda permaneceu cerca de 5 a 6 minutos sobrevoando até retornar à pista em segurança. Ainda bem que só foi um susto para os passageiros. Teve gente que tinha escala em Fortaleza, teve que ir em outro voo, quem ia para Brasília teve que adiar um pouco a ida por volta de 22 horas que as pessoas conseguiram embarcar. O próprio comandante, isso é relato feito pelos passageiros, confirmou de que um urubu teria se chocado com uma das turbinas do avião, o que teria provocado uma explosão e o incêndio. Imagina a atenção das pessoas, né? Obrigado, Silvão. Ok, bom dia, Adalberto. Boa semana para nós. Boa semana para nós. Boa semana. No próximo bloco, nós vamos atualizar você sobre o caso do navio encalhado na Costa Maranhense. Nós voltamos já já. E mais, João Coutrinho e os bastidores da política com destaque para a entrevista do governador Flávio Dino ao programa Poder em Foco do SBT. Nós voltamos em instantes, são 7 horas e mais, 18 minutos. São 7 horas e mais, 21 minutos, 7h21 e você ligado em todo o Maranhão aqui na TV Difusora. Nós vamos agora falar sobre o caso do navio que continua encalhado na Costa Maranhense. Um dos desafios agora é a retirada da carga e do óleo também da embarcação. Eduardo Hericeira está com a gente para atualizar sobre o assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto. Informações mais atualizadas, divulgadas pela Marinha Brasileira por meio aí da Capitainha dos Portos, dão conta que foi divulgada inclusive na noite de ontem, na noite desse domingo, dão conta aí envolvendo a questão do navio estelar Banner, que está a aproximadamente 100 quilômetros aqui da Costa Maranhense, dando conta que a situação da embarcação segue estável, segundo esse boletim, que equipes de mergulho darão início ainda nas próximas horas aos trabalhos de inspeção para verificar as avarias no casco aí do navio e também verificar os compartimentos que foram alagados por conta aí de estar encalhado o navio. Ainda que a situação esteja estável, a Marinha disse que barreiras de contenção estão sendo usadas como instrumento de apoio em caso de vazamento do óleo por parte do navio. A quantidade que havia vazado anteriormente dos porões da embarcação se espalhou por uma área aí de aproximadamente 0,79 metros quadrados, mas já dava para perceber que tinha um pouco de óleo já na água. Na última sexta-feira, o IBAMA informou, lembrando que havia identificado através de imagens aéreas vazamento de cerca de 333 litros de óleo no mar e que o poluente teria se espalhado por essa área de 0,79 metros cúbicos. A gente, falei metros quadrados, é metros cúbicos, na verdade, só retificando. A nossa equipe fez um sobrevoo, acompanhou justamente esse monitoramento que tem sido feito pelos técnicos do IBAMA. Vamos acompanhar na reportagem do Hugo Viegas. As manchas de óleo que chegaram a ser identificadas pelo IBAMA já se dispersaram. O navio permanece encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa maranhense, sem alterações. De acordo com a Marinha, o risco de naufrágio do navio é considerado pequeno, mas ainda não foi descartado. Atualmente, quatro rebocadores estão na região para agirem em caso de emergência. Todas as ações preventivas estão sendo planejadas e os recursos já disponibilizados para, em caso venha ocorrer qualquer evento de vazamento de óleo, as empresas estejam capacitadas para dar a melhor resposta e o mais rápido possível. Empresas especializadas foram contratadas para a operação. Já a proprietária do navio disse que não sabe as causas do acidente. A gente acredita que ainda é muito cedo para se apontar a causa. A investigação ainda terá pelo menos 90 dias de tempo para poder analisar os documentos, a caixa preta do navio, que é o VDR, e todos os elementos e circunstâncias do fato, para que a gente possa ter o apontamento de uma possível causa. Isso ainda vai ser conduzido posteriormente à Procuradoria Especial da Marinha e finalmente julgado pelo Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro. E aí sim a gente poderá dizer que sabemos qual foi a causa desse acidente. De acordo com o comandante do 4º Distrito Naval da Marinha, os planos de retirada da carga e do navio estão dentro do estabelecido. Mergulhadores e robôs começaram a atuar para avaliar os danos e próximos passos. Já temos uma empresa de mergulho, um plano de mergulho aprovado e contratado, e que já vai ser feito o mergulho para começar a identificar os problemas estruturais, ou problemas que tiveram no casco para poder exatamente ir adiante com os planos de retirada do navio e da retirada do óleo. Dois navios de apoio também estão na área. Eles serão usados para coletar dados e avaliações constantes sobre a situação da água. O navio que seguia para a China está carregado com mais de 300 mil toneladas de minério de ferro e mais de 300 mil e 800 toneladas de óleo, a maior parte combustível. O inquérito com as causas do acidente deve ser concluído em um prazo mínimo de 90 dias e não há prazo para a retirada total da carga e da embarcação. A grande parte do trabalho é com relação a evitar qualquer tipo de dano ambiental, ao meio ambiente de uma forma geral. E na sequência é a recuperação do navio, que passa por retirada de carga ou não. Isso tem que ser um estudo, há uma simulação para ver quanto de carga precisa ser retirada do navio para que ele volte a flutuar, qual é o dano que teve no casco, se é possível, digamos, selar aquele dano para poder o navio reflutuar, o que tem que ser feito. Então é uma sequência. A primeira, mais uma vez, são as vidas. A segunda, o dano ambiental. E a terceira é o salvamento do navio e da carga. Pois é, da aberta, a gente lembra que o navio hidroceanográfico Garnier Sampaio já chegou também até aqui próximo à costa maranhense, se encontra justamente nas proximidades ali, aonde o navio está encalhado, aproximadamente 100 quilômetros da costa maranhense. Esse navio foi justamente o que auxiliou também nos trabalhos que foram realizados para retirada daquelas manchas de óleo que apareceram, que gerou muita repercussão também, muita preocupação. As autoridades, principalmente ligadas ao meio ambiente, a própria população em geral, aquelas manchas que surgiram no litoral brasileiro, principalmente na costa da região Nordeste, nas préias da região Nordeste, esse navio auxiliou na retirada dessas manchas de óleo para amenizar essa situação preocupante em relação a envolvendo a questão do meio ambiente. Esse navio já está aqui para auxiliar também no trabalho envolvendo o navio Estelar Banner. A gente lembra que os órgãos, as entidades que estão envolvidas nesse trabalho, nessa tentativa de resgate desse navio, a Marinha Brasileira, por meio da Capitania dos Portos, está acompanhando essa situação, também a empresa Vale, a mineradora Vale, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a Polícia Federal, a Ardente Global, a Gerência Ambiental do Porto do Itaqui e também agentes marítimos vêm acompanhando essa situação. A cada dia está sendo concedida uma coletiva e, claro, mais informações, a gente traz ainda dentro da programação da TV Difusora e também no nosso portal, claro, ma10.com.br. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora aqui no estúdio, eu recebo a presidente da Comissão de Direito Marítimo, portuário e aduaneiro da UAB Maranhão, Nájila Boatem Maluf, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Adalberto. Prazer. Claro que nós não vamos tratar especificamente desse caso, que está sob investigação, mas para que as pessoas tenham uma ideia. Em casos semelhantes, como é que fica a responsabilidade, por exemplo, em relação a essa carga que está no navio? É da empresa? É da contratante? Como é que funciona? Então, vamos lá. Aconteceu um fato da navegação, um acidente da navegação próximo à costa brasileira, mais uma vez, e a Capitania dos Portos, os demais atores, estão acompanhando isso com diligência. Nós estamos acompanhando também o processo com o plano de retirada desse óleo. Isso é uma operação cirúrgica, de fato. Não é fácil. A Capitania está se empenhando. A Vale não está medindo esforços para fazer a remoção desse óleo, da embarcação. Então, a prioridade agora é que esses navios de apoio, esses rebocadores, cheguem até lá para fazer a remoção desse óleo, para depois pensar de como vai ser feita a remoção desse navio, dessa embarcação de lá até a costa. Outro problema, outro desafio que as empresas estão comentando e debatendo e refletindo, vai ser a destinação desse óleo. Uma das nossas missões também na UAB é combater as fake news. Não tem risco de vazamento. O risco de vazamento de óleo nesse momento é mínimo, é quase zero. Então, isso é bom frisar para que as pessoas não estejam disseminando informação de que está tendo vazamento de óleo, de que vai ter um derramamento... Ou gerando um clima de pânico. Um clima de pânico e isso o risco é quase zero, o risco é mínimo. Eu não posso dizer que o risco é 100% de não acontecer, mas o risco é mínimo. Esse óleo está preso na proa do navio, que é a frente do navio, dessa embarcação. O minério está lá, o derramamento de minério não é um problema significativo, porque o minério é um material que se sedimenta, ele é inerte. O problema maior é o vazamento de óleo, que o risco, mais uma vez, eu repito que o risco é quase zero. Então, já existem lá as barreiras de contenção, o IBAMA já está se empenhando desde sempre. Todas as instituições estão se empenhando de forma bastante diligente. Existe a armadora, que é a Polaris, a responsabilidade nesse caso é do armador. A Vale está se propondo a fazer todas as... está dando todo o apoio nesse sentido. Tem a Ocean Pact, que é a empresa contratada, para dar esse apoio às duas empresas que estão fazendo o processo de salvatagem dessa embarcação, que é a Ardent e a Schmidt, estão vinculadas ao armador. Então, está tudo sendo feito, vai demorar, não é um processo fácil. É como o almirante Newton, do 4º Distrito Naval, falou, está se empenhando... A capitania já abriu um inquérito que está sendo apurado, que é o inquérito de acidentes e fatos da navegação, que vai ser encaminhado ao Tribunal Marítimo. Agora, tudo isso demora, tudo isso leva um tempo. É como se fosse um corpo humano mesmo, um navio. Entra água, não entra água, entra água salgada, vai ter ou não vazamento de óleo, tem um minério ali dentro, que é o dono da carga e a Vale. Então, são essas questões que estão sendo debatidas no momento. Essas operações são importantes, mas claro que é uma preocupação com o ecossistema, que é extremamente frágil. Nós estamos falando de um porto que fica próximo, inclusive, a uma ilha. Como é que a OAB tem acompanhado esses casos, em relação ao que diz a legislação brasileira, das necessidades de cuidados especificamente, principalmente dessas operadoras, com ações que são realizadas, com atividades em portos, com características como o nosso? Então, nós temos o segundo complexo portuário, o segundo maior em movimentação de carga no Brasil, que é o complexo portuário da Bahia de São Marcos, que compõe a Lumar, a Vale e o Porto do Itaqui. É importante frisar também que algumas matérias vincularam a informação de que esse navio estava saindo do porto do Itaqui. Ele saiu do tupo e da ponta da madeira. Então, é importante deixar isso claro. A OAB tem várias comissões e existe uma pasta para tratar dos assuntos da navegação e dos portos. Nós acompanhamos, dando visibilidade a essas questões, aos fatos, fazendo assim como vocês, e também no processo de combater as fake news, porque existe muita especulação. Nós só temos uma semana que aconteceu um acidente como esse. E estamos acompanhando a autoridade portuária, a ponta da madeira, a capitania dos portos, o Ibama. A OAB vem nesse sentido de acompanhar esses entes, junto ao Ministério Público, obviamente que é a prerrogativa deles, acompanhar, fiscalizar. E nós estamos aqui para dar esse apoio. O apoio que a capitania dos portos precisar, como nós já reiteramos várias vezes ao comandante porto. E é isso. O apoio é dar visibilidade, mostrar o que está sendo verdadeiro, o que não está sendo verdadeiro. E deixar as pessoas conscientes de que, no momento, esse navio está seguro, aonde ele está. E a OAB acompanha em outros portos também algumas atividades? Como é que funciona a atividade específica dessa comissão da OAB? Existem várias comissões de direito marítimo e portuário nas seccionais do Brasil. A OAB está espalhada por todos os estados. E a maior parte dos estados já tem uma comissão para tratar direito marítimo e portuário. E para dar visibilidade a esses assuntos que vêm acontecendo. Instalação de novos terminais, terminais de uso privado, por exemplo. Atuação dos portos públicos, são 37 no país. Como que a logística e a infraestrutura vêm se desenvolvendo? Como é que o sistema multimodal vem se desenvolvendo? Essa questão da greve dos caminhoneiros, o que o Ministério de Infraestrutura vem fazendo para mitigar esses fatores ocorridos há alguns meses, tem dois anos mais ou menos, como, por exemplo, a BR do Mar, que é uma alteração na Lei 9.432, que é a nossa lei da navegação, que é dar ênfase à cabotagem no nosso país. Então, a OAB vem nesse sentido, de dar suporte, de fomentar novos projetos de lei e acompanhar esse setor que é tão importante para o PIB do nosso país. Doutor Anárcio, obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Tudor. Eu que agradeço. Obrigado pelas informações. Você ligado no Monte Amaranhão, são 7 horas e mais 34 minutos, 7h34. Olha, nós fizemos aqui um comparativo com dados de acúmulo de chuvas na região metropolitana de São Luís para os meses de janeiro e fevereiro. Só para você ter uma ideia, já choveu tanto, que seria um volume normal para os próximos quatro meses, gente. Mas choveu esse volume todo em dois meses. Então, em apenas dois meses, você multiplica aí, você vê na tela os números relativos ao que estava previsto para quatro meses. É um volume realmente muito grande, chuva muito forte nesse momento. E nós vamos saber agora como é que vai ficar o tempo hoje, hein, gente? Vamos lá? Vem comigo para a gente saber hoje como é que vai ficar o tempo. Em São Luís, a gente começa pela capital, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 23 e a máxima é de 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 22, máxima de 30 graus. Na região dos cocais, lá em Caxias, chuva a qualquer hora, também na cidade de Caxias, hein, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Aqui no nosso mapa, mais três cidades, uma parceria com o Lave Mestre, com a Laboratória de Meteorologia da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, região sul agora. Balsas, um dia chuvoso hoje. Também no sul do estado, portanto, a previsão é de chuva, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Santa Inês, o dia começa com sol, mas há grande possibilidade de chuvas. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Como é que vai ser lá em Bacabal? Previsão de chuva também para a cidade que fica no Vale do Mearim. A mínima, 23, a máxima 30 graus. Se ligado aqui no Porto de Amaranhão, nesta manhã, são 7 horas e mais 36 minutos, vamos falar de política. Comigo aqui, João Coutrin, vem para cá, João, para a gente falar e zerar a pauta de hoje. Segunda-feira, semana está começando, tem sessão na Assembleia Legislativa no horário da tarde e o João vai vir para cá para falar com a gente, para limpar essa pauta do dia da política. Inclusive, tivemos a participação, João, do governador Flávio Dino no Poder em Foco. João está comigo aqui, está tudo sob controle, está tudo tranquilo. João, semana está só começando. Vamos lá, vamos zerar a pauta do dia, porque o governador Flávio Dino participou daquele programa Poder em Foco, que é apresentado pelo Fernando Rodrigues, jornalista do SBT. E falou sobre vários assuntos lá, entre eles, claro, não poderia deixar de falar sobre a corrida à presidência, né? Bom dia. Bom dia, boa semana a todos, né? Adalberto, ontem, o governador Flávio Dino já tinha sido anunciado pela chamada no SBT, dessa entrevista, ontem, logo após o programa Silvio Santos. O governador foi o convidado desse programa e ele abordou vários assuntos. Falou sobre a questão do dólar, do câmbio e, claro, sobre política. Nós temos aí um trechinho onde o governador fala sobre aquelas alianças que já foram ventiladas pela mídia nacional, sobre a questão do Luciano Huck, sobre PT, ex-presidente Lula e candidatura à presidência da República. Nós separamos um trechinho aí, Adalberto, em que ele fala, foi questionado pelo jornalista Fernando Rodrigues sobre essa questão aí de possibilidade de ser veste Luciano Huck e também alianças. Vamos acompanhar. Inclusive, nesse trecho que a gente vai mostrar agora, ele fala sobre as críticas que o próprio presidente Lula fez ao Luciano Huck e se havia essa possibilidade, já que o Flávio conversa com o Luciano, de repente uma união, uma composição aí entre PT, o Flávio também e o Luciano Huck, né? Vamos ver. Vamos, vamos ver. Você vai lembrar da eleição de 1989, em que no segundo turno Lula, Brizola e Covas e Ulisses estiveram juntos. E no primeiro turno havia uma confrontação até bastante acirrada. Lembremos que Lula ultrapassou Brizola por centésimos praticamente na reta final. Então, às vezes, há essa confrontação, essa diferenciação, mas isso não pode se perenizar. Há valores maiores em jogo. Se o segundo turno, em 2018, tivesse sido Alckmin e Bolsonaro, eu teria não só votado em Alckmin, eu teria feito campanha para Alckmin, porque acho que naquele momento representava uma perspectiva democrática melhor do que o Bolsonaro, mesmo que não fosse a minha. Meu candidato foi Haddad. Mas, se esse hipotético segundo turno tivesse ocorrido, assim teria sido a minha atitude. E acho que esse é o certo. Eu governo o Maranhão com 16 partidos. Não só venci a eleição com 16 partidos. Eu governo o meu Estado com esses 16 partidos. E ele deixa bem claro, né, Adalberto, essa questão, essa conjugação de forças que ele defende. O governador tem reiterado e enfatizado essa questão da maliança ampla, da frente ampla, que envolveria não só os partidos da esquerda. Ele pontuou muito bem isso na entrevista, ele deixa claro, né, que para vencer hoje o presidente Bolsonaro, não é só uma união entre PT, PSOL e PCdoB, mas é importante também ter outros partidos aí que comungam dessa mesma visão que é necessário aí derrotar a política que está implementada pelo governo Bolsonaro. Então, ele deixou isso bem claro. Não é que ele simpatize pela ideologia do Luciano Huck ou de alguns partidos da direita, mas ele acha que é necessário para vencer o atual presidente que haja essa união, que haja essa conjugação de esforço aí no segundo turno. Ô, meu caro John Coutrinha, a gente vai ver um vídeo aqui, enquanto a gente vê o vídeo, você fala sobre o que aconteceu, porque o presidente nacional do PT, a presidente, no caso, nacional do PT, foi hostilizada no Rio de Janeiro? É, a Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, ela estava com o senador Lindeberg, ex-senador Lindeberg Farias e com a filha em um hotel do Rio de Janeiro e foi hostilizada por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. E alguns chegaram a dizer para ela que era melhor ir para Cuba, né, ir para Cuba. E aí, claro, ela até postou no Twitter, já hoje pela manhã, dizendo que ela defende a confrontação de ideias, mas que foi necessário responder aí, né, não deixar de responder as acusações dessas pessoas aí que acabaram desrespeitando ela. A gente defende, Adalberto, claro, o debate de ideias, mas quando parte por esse tipo de violência, nós estamos de total desacordo. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. Nosso John Coutrin, que amanhã vai falar para a gente sobre agora a janela partidária, a partir de quinta-feira abre-se essa janela aí, várias mudanças aí, vários políticos mudando de partido, amanhã é assunto para o nosso John Coutrin. Isso, a gente explica melhor, melhor, melhor. Olha, gente, no próximo bloco tem o quadro Trabalho e Emprego. Nós vamos falar da importância do intraempreendedorismo, é isso. E mais, os gols do Campeonato Maranhense e a despedida do Carnaval Lava Pratos em São José de Ibamá. São 7 horas e 41 minutos, fica aí, a gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 44 minutos e estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Voltamos agora para falar de esporte. Campeonato Maranhense, o Sampaio Correia aplicou uma goleada ontem em cima do Cordino, no estádio Castelão, e lidera o estadual com 10 pontos. Veja na reportagem. O Sampaio buscava vitória para reassumir a liderança da competição. Matheus Lima ia dando trabalho para a zaga do Cordino. Mas foi Luan quem levou o primeiro perigo. O atacante buscou o canto esquerdo alto do goleiro. A bola passou perto. Joãozinho armou o chute, mas não saiu como o planejado. Melhor seguir para o lance seguinte. Matheus Lima que usou bem a cabeça, só para escorar o cruzamento de João Vitor, para abrir o placar. Sampaio na frente, 1 a 0. O tricolor se animou e foi para cima. Joãozinho caiu na área. A torcida pediu o pênalti. O meia se recuperou. Chutou na defesa. Na sobra, Everton Dias emendou para fora. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Sampaio ainda teve outra boa jogada, com o lateral Everton. Ele cruzou a bola, passou por três jogadores do time, mas ninguém empurrou a bola para a rede. O mesmo Everton que já voltou assustando no início do segundo tempo. O lateral direito usou a esquerda e, por pouco, não amplia. Aos 25 minutos, pênalti para o tricolor. Falta em Luan, dentro da área. O próprio Luan foi para a cobrança e fez. O goleiro Carlos Eduardo ainda acertou o canto, mas não chegou na bola. Sampaio ampliando, 2 a 0. As poucas chances criadas pelo Cordino, ou não saiam como um ensaiado, ou ficava fácil para o goleiro Andrei. Mais eficiente era o Sampaio. Everton que fez boa partida, cruzou para a chegada de Valdo Brito marcar o terceiro do Sampaio Correia. Somente aos 40 minutos, o Cordino voltou ao ataque, neste chute sem muito perigo. Valdo Brito teve a chance de marcar o segundo dele, mas jogou por cima a chance. O placar poderia até ser mais elevado se o Sampaio não abusasse de perder gols. Ulisses chegou até a marcar, mas em posição de impedimento. E o jogo ficou nisso. Sampaio 3, Cordino 0. Estou feliz pela vitória. Foi uma vitória boa, convincente. Onde os atletas se entregaram do primeiro ao último minuto. É isso que eu quero, é isso que eu preguei durante a semana. Colocamos um pouquinho do nosso dedo já em relação ao que a gente pensa e gosta do futebol. Feliz pela vitória. A gente cumpriu aquilo que foi proposto. A gente precisava dessa vitória para voltar a confiança do grupo, para a gente poder pegar um clássico na primeira colocação, na tabela. E a gente quer fazer os adversários correm atrás da gente. A gente tem dois jogos agora dentro de casa, para a gente poder sair dessa situação. E só depende da gente, né? Se a gente fazer nosso dever lá de casa, os dois jogos seguidos lá, a gente vai sair dessa e ainda se classificar. Com a vitória, o Sampaio reassumiu a liderança do campeonato maranhense. E na próxima partida tem clássico contra o Moto, no próximo sábado, aqui mesmo, no Estádio Castelão. Um jogo que vai dar tranquilidade para a gente, treinar bem e poder encarar o clássico. E se Deus quiser sair, vitorioso. E vai ser um jogão sábado, hein, gente? Casa cheia, com certeza. Sampaio e Moto, o primeiro superclássico do ano. Acontece, as duas equipes têm 10 pontos, vai ser muito legal. O Imperatriz recebeu o Juventude e fez o dever de casa direitinho, né? Bateu o time de São Mateus. O Imperatriz começou no ataque. No primeiro lance, o chute de Joelson saiu por cima. Na sequência, o Juventude Samas botou o goleiro Watson para trabalhar. Aos quatro minutos, Joelson completa esse lance balançando a rede, mas o árbitro deu impedimento. Em outra chance do Imperatriz, Erisson cruza pela direita, mas o ataque cavalino bate cabeça, cara a cara com o gol. Pela direita, Joelson cruza e a cabeçada de Matheus João saiu fraquinha pela linha de fundo. Depois foi a vez de Erisson receber e, sozinho, tentar encobrir o goleiro Igor. O cavalo de aço desperdiçando e o Juventude aproveitando o primeiro contra-ataque. O índio Portiguá dominou, entrou na área e fez um a zero. O gol de empate saiu aos 40 minutos, com Matheus João recebendo o lançamento e mandando para o fundo da rede. Segundo tempo, com chuva. E choveu escanteios a favor do Imperatriz. Uma sequência de três. Mas o gol da virada saiu aos 19 minutos, quando Erisson, com as sete, recebeu a bola, teve paciência, calculou e, de longe, mandou lá onde a coruja dorme. É assim que fala, né? O 2x1 que a torcida esperava. Aí o cavalo de aço cresceu em campo. A chuva aumentou. O Juventude de São Mateus correu atrás do empate. O Imperatriz ainda teve muitas chances de ampliar e o jogo terminou com a vitória dos donos da casa. E no sábado, o Imperatriz saiu do Frepifânio com direito à virada e mais três pontos na tabela. E a chuva. Chuva que trouxe esperança aos torcedores e aos jogadores do cavalo de aço. Campo molhado, jogo suado, jogador feliz no final. Graças a Deus, com a chuva aí, a bola ficou mais rápida. Conseguimos trocar bons passes até chegar à finalização do Erisson e conseguir sair com resultado positivo. Olha, ontem o Pinheiro venceu em casa o Maqui por 3 a 2. Alexandro marcou os três gols do PAC e Paulo Vítor e Clebson marcaram para o Maranhão Atlético. Amanhã o São José pega o Imperatriz às oito da noite. E sábado tem Superclássico Sampaio Moto, quatro e meia da tarde no Castelão. E agora, segunda-feira hoje, né? Dia de falar de trabalho e emprego. As empresas estão constantemente em busca da inovação e de um diferencial para ampliar a sua vantagem competitiva. Com um olhar atento para dentro da organização, muitas delas encontram entre os seus colaboradores a vontade e a competência nessa direção. Esse é o perfil dos intraempreendedores. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio, no quadro Trabalho e Emprego, o professor, administrador e especialista em gestão de pessoas, professor Luiz Américo Coelho Feiro. Professor Luiz, prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer todo o meu. Professor, intraempreendedorismo. A gente tem uma dificuldade no Brasil para falar sobre empreendedorismo, inclusive desde cedo, né? Nas escolas, ainda bem que essa realidade tem mudado. Mas sobre o intraempreendedorismo, como é que a gente poderia conceituar, explicar para o nosso telespectador o que é? Então, o intraempreendedorismo é o empreender dentro da própria organização, dentro da própria empresa. E há um ganho muito grande, que é um ganho de um colaborador motivado a continuar dentro da empresa e a empresa ganha um aspecto maior de abrangência dentro da organização. Ou seja, o desenvolvimento da empresa pode vir a partir, inclusive, da disseminação dessa visão, não é? É preciso identificar, professor, dentro desse aspecto, lideranças em potencial. Como é que funciona isso para quem está administrando, gerenciando uma empresa? Então, o norteado é o seguinte. É identificar os potenciais colaboradores com esse perfil de empreendedor, que é essa visão de implantar ideias. também a cultura, a cultura e o ambiente organizacional e o perfil dos líderes. O perfil dos líderes é bastante importante nesse momento. Qual é a diferença aí entre chefe e liderança? Bem, o chefe é aquele que manda, é aquele que ordena. E o perfil do líder não. O líder, ele inspira os funcionários, os colaboradores. Ele inspira através do seu trabalho, que ele não só manda, mas também ele realiza. Ele está na frente junto com os colaboradores. O senhor falou sobre esse novo perfil, digamos assim, do colaborador. Incentivar até o colaborador que participa, que dá sugestões, que dá ideias. Mas, para isso, não há também a necessidade de uma mudança de cultura daquele que está gerenciando o processo? Ou seja, muitas vezes não há uma centralização que impede, inclusive, a participação mais efetiva dos colaboradores? Exatamente. Chama-se a burocracia dos processos. Nesse momento, o papel da empresa é fazer com que o ambiente de trabalho favoreça o acontecer desse empreendedor dentro da empresa, através de novos ambientes de trabalho. E ele consegue absorver isso através de simples perguntas sobre o clima organizacional da empresa. E aí, alguns processos ele precisa aplicar dentro da empresa. Um deles, por exemplo, é ouvir mais ainda os seus colaboradores. Isso é um canal. Como é que funciona isso dentro da empresa? Que canais podem ser criados nesse sentido? Então, através de, como você bem falou, canais de aberturas, onde favorece ao colaborador a informação daquele aspecto dentro daquele setor. E a empresa pode estar abrindo mini palestras, mini cursos, workshops, dentro da própria empresa, para que o colaborador se sinta bem mais à vontade em explanar aquilo que está acontecendo. Não é preciso também que o administrador divida com os colaboradores os resultados, informações sobre os resultados que a empresa vem alcançando, em que direção ela quer caminhar? Ou seja, como comprometer um colaborador que não tem acesso a essas informações? Toda empresa, ela precisa ter uma missão e visão. E essa missão e visão é um documento que não é para ficar guardado dentro do armário. E sim, todos os colaboradores precisam e necessitam saber aonde que a empresa quer chegar. A melhoria contínua, meta constante? Isso é uma filosofia japonesa, o Kaizen, que são melhorias contínuas. É uma metodologia também que perpassa para que os colaboradores estejam sempre atrás de melhorias contínuas dentro do ambiente de trabalho. Professor, o programa de participação, por exemplo, nos lucros, nos resultados, ou seja, o colaborador tem que estar estimulado também e percebendo, olha, a energia que eu estou dispensando aqui, aquilo que é o meu papel, eu tenho consciência do meu papel, eu estou contribuindo, mas também ele aguarda um resultado. Ele tem que se sentir pertencente àquele ambiente de trabalho. Valorizado. Valorizado. E a participação de lucros da empresa é uma ferramenta para que ele possa se sentir motivado, para que ele possa trazer mais ideias, para que a empresa possa crescer e ele crescer junto. Porque ganha, como eu falei no início, ganha a empresa e ganha o colaborador. A empresa com um colaborador que saiba trabalhar bem, ele vai tentar reter aquele melhor funcionário para ele. E aí, para esse processo de melhoria contínua, não é importante que o empreendedor faça um investimento no seu pessoal? Qual a importância disso? Sim, sim. O investimento é feito através de palestras que ele pode estar trazendo, de palestras motivacionais, de pessoas, de empreendedores, de sucesso. Cares de sucesso. Exatamente, cares de sucesso para que esse colaborador possa se sentir mais motivado. Professor Luiz, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Eu agradeço. Olha, gente, a cidade balneária de São José de Ribamar recebeu um grande público esse ano para o tradicional Carnaval Lava Pratos, que marca a despedida do Carnaval aqui. Vamos ver na reportagem. Fim de Carnaval? Nada disso. Na cidade balneária de São José de Ribamar, ainda teve muita gente neste final de semana curtindo a folia. Porque aqui é legal, para dois anos. É pico que não falta aqui. Já são mais de sete décadas em que o Carnaval de Lava Pratos, aqui no município de São José de Ribamar, encerra oficialmente o Carnaval do Maranhão. Uma variedade de ritmos que animava o público. As marchinhas de Carnaval, música popular maranhense, o axé e o samba deram o tom da festa. No palco, a música que contagiava a galera no Parque Terezinha Jansen. Aos poucos, o público ia chegando. Com segurança reforçada, a festa transcorreu em um clima de paz e alegria, como tem que ser. É sair na contramão de todo o Brasil, encerrando o Carnaval com chave de ouro, com muitas atrações. E é só alegria. Polícia militar marcando presença e com fé em Deus vai ser uma festa bacana. Nesse clima, Francisco pôde trazer os quatro filhos para curtir o Carnaval de Lava Pratos. Todo mundo está tudo bacana, tudo bom, graças a Deus. É assim, sem briga, sem nada, está bom demais. Há 76 anos, foliões se reúnem pelas ruas e no Parque Terezinha Jansen. E o clima realmente ainda era de Carnaval. Eva Nilma tirou a fantasia de Barbie para se despedir da folia. O carnaval onde? Em casa, agora eu vim encerrar aqui no Lava Pratos. Você tirou a fantasia só para onde? Foi. Ainda tem pique ainda para cá? Claro. Despedida do Carnaval aí em Lava Pratos. Carnaval Lava Pratos em São José de Pamarro. Bom dia, termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10. Lembrando que amanhã, aqui no estúdio, nós teremos ao vivo a presença do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vai trazer detalhes a respeito da estrutura montada no Estado, a prevenção, a necessidade de prevenção em relação ao novo coronavírus, os dados recentes, os números. Vamos falar também, desmentir, aí uma série de fake news que estão sendo distribuídas sobre o assunto. Amanhã no Bom Dia, então, em especial, vamos falar sobre a saúde. Fique ligado. Para você, uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana. Começa com muita paz. Vamos lá, esperança no coração. Mais uma semana que está começando, mais um mês também, mês de março. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã.